o e aí meu irmão é você meu sou eu garoto sou eu salve salve desculpa moleque tem muita gente cara difícil é um convite é um monte de convite mano é difícil aceitar todo mundo entenda do lado eu tô aqui de bobeira aqui é pior que eu tô de bobeira mas eu tô com a piada aí mano é só um vídeo Pô, mano, dá o kamikaze aqui, mano Tá metado o drone, acho que tá arrombado Joga C4 Ih, já não tem mais C4 Tem na esquerda também, tem na esquerda também Ai, ai, ai Comeu Vai, Bench, vai, Bench, tá por aí, Bench Nem sempre de onde vem Na escada, na direita Beleza, já salvou o clipe, valeu Caraca, isso é uma snipe não, mano Puta, ele matou com a 12 Eu tô achando que tá de cara, cara Calma, eu tenho uma piada Ó, o Ivermão dando um chat Quem faltou? Ah, não, olha isso Quem faltou, Iver? Você Nem pra aparecer jogando bem no vídeo, mano A piada foi boa, pelo menos, mano Pensa nisso Ó, bomba aqui, mano É Ó, confia na granada, vai levar um Não, vou não Levei Eu errei, eu errei a granada que eu ia tacar Tinha dois beijos aí Ah, a gente derrubado um Vai plantar, vai plantar, vai plantar É verdade Vou plantar, calma aí Uh, porra Boa tweet, boa tweet, vai tweet Boa tweet, caralho tweet Olha esse highlight, vai Vamos ruxar Boa tweet, boa tweet Último inimigo sobrevivente Ô, me emocionou Ninguém viu, ninguém viu Eu emocionou demais Nossa Ó, tem um na tua direita, eu acho Ai, ó Um inimigo restante Nossa Ativadores Ativadores Não Dá louco Tem Claymore agora, o recruta, cara Nem fudendo O recruta tem duas granadas agora, cuzão Ah, vai subir aí não, meu filho Vai plantar a escada acima, o cara, tio Vai, filhão Ó Ô, pé Caraca O grande do eco tá aqui Tem dois caras nesse bomba aí, mano Morreu Puta que pariu Foi mal, mamãe Que bala tá tendo Tem um nesse salto F*** 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 Mas que entra no drone Ah, entrei F*** 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 Respeita F*** 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 Mano, o bagulho me trollou hard Os botões estão errados Achei que era o botão da C4 Me lasquei Não era Porque aqui no post, a C4 é aqui, tá ligado? Aqui não entra na câmera Esse botão aqui que eu tô apertando É o botão da C4 Normalmente, mas o recruta não O botão do recruta é esse que vai pro gadget Vai tomar no cu, caralho Inimigos eliminados Nice Ah, porra Nem fudendo Inimigos neutralizados Aviados Não, deixa com o radinho então, porra Não, mano Nós estamos na guerra, porra Ai, eu coloquei uma música no palcão Coloquei uma música no palcão Pra ajudar o cara a arrancar o caminho de cara Tava dando bom Cai, vai, rusha, fila da mãe Pega ele Aqui, 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 aqui Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Sai da frente, satanã Vou morrer, porra Olha o cara aqui É Porra Vou recarregar Caralho Vou te colocar no saco Toma mais 10 segundos Zuzu, prepara pra facada Ai Eu vou morrer Caralho Nossa Ai, meu Deus Esse drone Ai, meu Deus Você tá no drone? Tô Não, o cara tá no drone Ah Eita, quebrou Porra, eu tomei só um balaço na testa Fudeu, fudeu Se continuar nessa área, os inimigos te detectarão Nossa Ainda resta um agente negro vivo Olha o maluco, mano Fui muito bravo, hein What? 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 Foi na cagada, viado Caralho, esse Kepka, mano Ninja Valeu, Kepka Foi bom te conhecer Mas foi bom, mano Foi top Ah, entendi Deixa eu quitar aqui Vou te convidar Que fica mais fácil Que eu Eita, vou ter que começar a fazer uma limpa na minha Uplay, velho Olha, adicionei o tanto de jeito O Kepka tá travando agora, ó Não conseguiu adicionar ninguém, ó Convidar ninguém Aí, guys, ó Se você for excluir da minha Uplay é por causa disso aí, ó Tô tentando convidar a galera aqui, ó Nada Minha Uplay tá travada porque tá com excesso em amizade Eu vou ter que deletar uma galera aqui pra não ficar mais leve esse negócio Você jogou com ele no TTS, não? Não joguei Tô com o TTS desligado Eu tive que tirar um HD meu, mano Nossa, quase que eu cliquei pra cancelar, mano Na real, eu cliquei pra cancelar, só que eu acho... Ah! Cancelou Nem fudendo Tá vindo aqui Tem cima, mano? Eita Eita Nossa Ela voou aqui pra baixo, mano Eita 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 Só esperei, mano Coloquei o arame lá fora Explosivo C4, reboto Pegando munição Nossa Ah, eu encarguei no C4 Hehehe Ó o laser Ah, eu tô aqui nele Ah Ah Os inimigos te detectarão Acima de azul Acima de azul Aham Aham Malho Aham Eita Aham Aham Tromou Caral Fudeu! Porra! Entrou ao lado!